O que é mercado? O mercado poderá ser visto no ângulo das ciências sociais, da economia, etc. Aí tem algumas considerações específicas e ele pode ser visto também no ângulo do marketing, que é um conjunto de saberes práticos para uma atuação prática com relação a esse mercado, porque o marketing visa justamente isso, servir ao mercado. O mercado é um conjunto de pessoas, instituições ou organizações que têm interesse em determinados tipos de produto, um grupo de consumidores ou clientes, digamos assim. O mercado pode ser visto no ângulo do marketing, quanto a sua dimensão, qual é o tamanho dele, quantas pessoas tem lá dentro e quanto de dinheiro tem ali dentro. O mercado poderá ser visto com relação aos seus segmentos, quais são as divisões desse mercado, que grupos compõem esse mercado e cada grupo desse tem um interesse diferente nos produtos ou serviços que são ofertados. O mercado poderá ser visto também em função do seu comportamento, de como ele se comporta. Então, o mercado brasileiro de alimentação se comporta de um jeito, mercado americano ou francês de alimentação se comporta de outro jeito, as pessoas consumidoras, clientes, têm comportamentos diferentes. E o mercado poderá ser visto em função do sistema competitivo, qual o grau de competição que existe naquele mercado, quais são os competidores, qual é a atuação desses competidores, como é que eles atuam, são mais agressivos, menos agressivos, e assim por diante. Conhecer o mercado em que a empresa atua é essencial para todo profissional de marketing. Tem que estudar o mercado, acompanhar o mercado e ficar antenado com esse mercado. Por quê? Porque assim ele vai tomar melhores decisões sobre os produtos, sobre os serviços, sobre as comunicações da empresa com esse mercado, sobre preços, sobre políticas comerciais e assim por diante. Então, isto é mercado no contexto de marketing. Então, isto é mercado no contexto de marketing.